Senhor Formoso Vês Tua face Eu quero Ver Pois quando Estás Nesse Lugar Tua graça Invade Mim Senhor Formoso És Tua face Eu quero Ver Pois quando Estás Nesse Lugar Tua graça Invade Mim Tua graça Invade Mim Acende A chama Ó Pai Que Uma vez Brilhou Vem limpar Brilhar Brilhar Esplandecer O Meu Primeiro Amor Vem, vem, vem Acende Deus Acende A chama Ó Pai Que Uma Vez Brilhou Vem, vá Brilhar Esplandecer O Meu Primeiro Amor O Meu Primeiro Amor Ele É o Senhor Tua verdade Vai sempre Reinar Terra E céu Glorificam Seu Santo Nome Reino Exaltado Reino Exaltado O Reino Senhor Tua verdade Vai sempre Reinar O Terra E céu Glorificam Seu Santo Por mim Ele é exaltado O rei é exaltado No céu Sinto-lhes Ele é exaltado O rei é exaltado No céu Ele é exaltado O rei é exaltado No céu Vem limpar Brilhar Esplandecer O meu Primeiro amor O rei é exaltado 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 O rei é exaltado